A Cunha menina, eita, tamo de volta agora de 4, é o volume 4 É o volume 4 das 69 melhores piadas do Tonho Olha, tem o volume 1, o volume 2, o volume 3 e agora tem o volume 4 Assista ou escute os outros volumes e também curta esse aqui que tá demais, viu Então se você ainda não é inscrivido no canal, se inscreva agora mesmo Deixa o seu like, ative o sininho e deixa o seu comentário Tonho, gostei das piadas, nós responde pra tu aí, tá certo? Fica tudo assim, então vamos dar risada e deixar de conversar e zia Que o melhor mesmo é rir, vamos rir menino É 69 piadas do Tonho 69, tu já fez 69? Oi rapaz, depois de duas horas lá no motel, aquele sesto da mulestra É, os dois caras mulestra, aquele tom, li, tom, li, tom, li, tom, li, tom E a Cunha de dentro tá com ele fora, a Cunha de dentro tá com ele fora Aí descansaram um pouquinho, o rapaz chegou assim, perguntou pra mulher, né? Aí disse, esses seus seios são maravilhosos, são tão firmes, rapaz Sendo que você tá beirando os 30 já, né? Se 40, são 200 ml de silicone em cada lado Viva a medicina, viva a medicina Gostei desse seu sorriso, rapaz E seu charme, viu? São 32 dentes implantados Mais de 16 horas na cadeira do dentista Viva a odontologia, que legal E os seus cabelos, gostei dos seus cabelos Agora os seus cabelos são naturais, não é mesmo? Não, querido, é aplique Estavam bem curtinhos assim Aí eu não quis esperar que crescesse Aí fez o interlace, sabe? Assim, nem dá pra perceber Posso até nadar com eles e tudo Agora, olha, há mais de duas horas Que estamos aqui transando, fazendo sessio E você ainda não baixou o mastro Ai, como é que você consegue? Viagra, é? Não, 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 isso aqui é prótese Prótese, é, depois de acabar assim É só drobar e guardar Ah, pensei que fosse pura excitação Esse clima, o calor Ai Não, mas fiquei excitado Eu juro, eu juro Eu juro que também acho que Assim, foi o seu bubom, né? Ah, silicone Silicone também na batata das pernas Assim, tem um pouquinho Aí onde mais você mexeu? Ah, mexi nas pálpebras Assim, maçã no rosto Queixo, pescoço Lipo na barriga Culote, cintura Botox E também fiz a preciosa Ah, tu quer dizer assim O vulcão, é? Exatamente Aí o que foi que você fez? Perinho Não, não Mudança de sexo Meu nome é Valdemar Cunha menina Eita rapaz Vovô ia passando na praia Viu aquela louraça Costosa Bonita De tanguinha Aí vovô olhou pra ela assim Ei, eu posso pegar no seu sei Cara, deixa eu tá ficando doido Véio atrevido Me respeite Ei, eu pago Eu pago 10 real Pra pegar nos seus peitos Olha, eu respeito Eu chamo a polícia Viu? Seu me respeite 10 real Ei, 50 real Pago 50 real Pra pegar nos seus peitos Só uma pegadinha Tá mesmo? Você me respeite Véio safado 50 real E 100 real Pago 100 real 100 real Olha, eu vou chamar Vou chamar meu irmão Vou chamar a polícia Não, vou chamar meu irmão Oi, 500 real Pago 500 real Pra pegar nos seus peitos Olha, o senhor me respeite Viu? O senhor me respeite Não, não É mil, mil Mil real assim Pra pegar só Só 30 segundos Eu fico pegando nos seus peitos Ah, mil real Aí a gente É outra conversa Chega, pegue 30 segundos só Tá bom, tá bom Aí começou a pegar Ele pegava e fazia Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aí ela olhou e disse Tá bom O senhor já terminou Agora por que o senhor Fica dizendo assim Oi, meu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Onde é que eu vou arrumar Esse mil real Pra pagar essa moça Oh, meu Deus Ai, vovô Vovô cascateiro demais Gostava de uma conversa Com nós e os netos Né, rapaz Uma vez tava conversando Com nós tudinho na sala Assim, começou a contar Uma história, né Saiu, tava lá Sozinho no meio da mata Rapaz Aí veio aquela onça Raivosa Braba E eu sem arma Sem nada, rapaz Mas querendo sobreviver Pulei no pescoço Da onça, rapaz Mudei na jugular dela Aí fiquei assim Com a boca Cheia de cabelo Cheia de pelo, sabe Rapaz, aí, ó Aí nisso Tocou o telefone Na casa, né Aí chamaram o vovô Pra atender Que era um amigo dele Tudo Ele atendeu o telefone Quando voltou Olhou pro netinho Aí disse Onde é que nós Tava mesmo? Aí nós tudinho Olhamos assim Disse Vovô O senhor tava assim Com a boca Cheia de pelo Pois é Aí eu virei A negona De quatro e crau Nela Cunha, menina Rapaz, mano É potência Entrou no umbo, rapaz Aí foi sentando De lado de uma senhora Quando ele foi sentando A mulher olhou e disse Cuidado com os ovos Ele olhou de lado assim Aí viu que tinha Um pequeno embrulho, né Ele olhou e disse Ah, desculpa Desculpa aí Eu não sabia que nesse embrulho Tinha ovos, não Aí não tem não São pregos E o banco, rapaz As pessoas tudo esperando Pelo gerente, né O gerente chegou Meio atrasado Quando foi passando assim Tinha uma senhora Sentada naqueles bancos Compridos No meio do banco Quando o gerente foi passando Ela deu uma mexida assim Na bunda Ela era meio gorda, obesa Menino, o banco Arriou a gorda Danou-se no chão O gerente começou a rir A mulher olhou e disse O senhor devia ter vergonha, né Ficar rindo da desgraça Ali, o senhor gerente do banco Ele disse Não, minha senhora Tenha calma Não leva mal não É porque eu sou gerente de banco Há mais de 30 anos Olha E durante essa vida Todinha trabalhando em banco Foi a primeira vez Que eu vi um banco Quebrar por excesso de fundo E na cunha, rapaz E aquela veinha, rapaz Vivia sozinha Coitadinha Sem saúde Sem dinheiro Sem amigo Sem filha Abandonada pela família Rapaz Um dia resolveu Se suicidar Acabar com a própria vida Aí ligou pro médico dela Aí perguntou O médico Doutor Ô doutor Onde é que fica A posição exata Do coração, doutor Doutor Dissoli Fica dois dedos Abaixo do seio esquerdo Ela disse Tá certo No outro dia Quando o doutor Chegou no consultório Que abriu o jornal Tava lá escrito Mulher idosa Tenta suicídio Com um tiro no joelho E nós Três velhinhas, rapaz Tava conversando Sentado no banco da praça Jogando dominó Um olhou pro outro Aí disse Eu gostaria de morrer Eu gostaria de morrer Assim dormindo Eu ia dormir a noite Nunca mais acordar Aí o outro olhou E disse Pois eu Eu gostaria de morrer Num acidente de automóvel Eu adoro velocidade Aí o outro olhou E disse Pois eu gostaria De morrer assassinado Os outros dois Dizem assassinado Porque Assassinado Por um marido ciumento O cara chegou no bar de El Mói rapaz Feio de uma pinga Aí ele botou a pinga Pra ele beber Ele tomou de um gole só Aí o homem olhou Disse Desculpa aí Desculpa aí Mas aqui no bar Todo mundo que bebe pinga aqui Tem que oferecer uma pro santo Aí um pouquinho pro santo Aí o cabalhão Disse Aqui pro santo Com o braço O braço ficou dura Com aquela banana dura assim Aí ele disse Que diabo é isso Aí eu disse Tá vendo Tá vendo aí Você não ofereceu uma pro santo O santo castigou O senhor ficou com um braço duro Mas como é a primeira vez Que o senhor vem aqui Vamos fazer o seguinte Nós tudinho faz uma oração Aí o santo vai e perdeu o senhor Aí se juntaram Todo mundo Fizeram uma oração E o santo foi e perdoou O braço do caba Aboliceu Aí o caba foi-se embora Aí um velho Que tava lá Passando pelo bar Viu aquela cena todinha Menino Não contou conversa Entrou lá do bar Aí disse Bota uma pinga Pra eu aí Aí botou a pinga O velho Bebeu a pinga assim Aí todo mundo ficou olhando O velho botou o pinto Pro lado de fora das calças Assim Aí gritou Só aqui pro santo Aí o pinto ficou duro Aí todo mundo olhou pro velho O velho pegou Puxou uma faca E disse Se alguém rezar Eu mato Viu Cunha menina Rapaz No meio de uma viagem O casal de velhinho Parou num posto Em Vitória No Espírito Santo Pra abastecer o carro Aí pararam lá E o frentista Olhou e disse Quantos litros Senhor Enche o tanque aí Por favor Aí a velhinha Era meio assurda Olhou assim O que foi que ele disse Meu velho Ele perguntou Quantos litros Eu colocar no tanque Já tá bom Aí o frentista Eu disse Vocês estão indo pra onde? A gente tá indo aqui Pra Linhares Vamos visitar uns parentes Ah rapaz Linhares É bom O que foi que ele disse Meu velho Ele perguntou Aonde nós vamos Ah rapaz A Linhares É uma terra boa Eu nasci lá E aí eu namorei Muita mulher Tem muita mulher lá Viu O que foi que ele disse Ele disse Que nasceu em Linhares Ah tá bom Meu velho Eu namorei Namorei uma garota Lá em Linhares Chamava Dalva Uma menina bonita Rapaz de morrer Mas era vadia Vadia É deu pra cidade Todinha Viu Se o que foi que ele disse Meu velho Ele disse Que lhe conhece É viu velho Passou o dia todinha Rapaz O dia inteiro Indo na fila do INSS É rapaz E voltou pra casa Triste demais Chegou lá Foi dizer pra véia dele Ah minha véia Você não acredita Quando eu cheguei lá Rapaz Eu descobri Que eu tinha perdido Uns documentos Muito importante Aí a mocinha Falou pra eu Que aí Sem os documentos Eu não podia Me aposentar Ah ó meu velho E por que você Você assim Não fez outro jeito Homem Que outro jeito Minha véia Como assim Ah você podia ter resolvido De outro jeito Como assim Outro jeito Ai Você podia ter Abaixado as calças Oxenta Abaixar das calças Mulher Tá ficando doida Pro que Porque aí Se você tivesse Feito assim Abaixado as calças Você podia Se aposentar Por invalidez Ui a menina Rapaz E o cabra Tava no trem Rapaz E de repente Se apaixonou Por uma menina Uma gata Bonita Gostosa Aí deu uma cantada Nela Entraram os dois No banheiro Aqueles banheiros Do trem Apetadinho E começaram A fazer o sesto Lá dentro do banheiro E tombele 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 E aquela confusão E lá pastanta Rapaz O cabra foi abrir A porta do banheiro Quando foi abrir A porta Pegou na maçã Que empurrou Assim Viu que tinha gente No banheiro Aí voltou Fechou a porta E deixou lá os dois E o cabra Controu lá Naquela confusão Para lá e para cá Aí mexendo 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 Olhou para a menina Assim Vai pode Pode chegar No orgasmo Pode chegar No orgasmo Aí Ela Ai pode Pode chegar Você no orgasmo Meu garanhão Que eu já Eu já cheguei No meu orgasmo Ele disse Não Não Eu também já cheguei No meu orgasmo Faz tempo O problema É que eu não estou Conseguindo tirar A maçaneta Da porta Que entrou aqui No meu fiofó Minha menina Rapaz E a professora Terezinha Chegou na sala De aula Olhou assim Diz Crianças Amanhã Quero que me tragam Exemplos De construções Que estejam Sendo feitas Próximas casas De vocês E qual as Vantagens Dessas construções Para todos nós Sim Professora Todo mundo Aí no final da aula A professora Deixou Todo mundo sair Pediu Só para as meninas Ficaram As meninas Ficaram A professora Chegou para ela E disse Olha meninas É o seguinte Como o sininho É muito mal criado E provavelmente Amanhã ele vai Trazer uma das suas Grosserias Para a gente Aí eu vou pedir A vocês Para evitar De problema De vocês ouvir Grosseria deles Quando ele começar A falar Essas grosserias Vocês se levantam E saem imediatamente Da aula Para a gente Dar um gelo nele A menina Todinha concordada Diz Tá certo Professora Tá certo Outro dia Quando a professora Chegou Fizeram Fizeram a redação Que eu pedi Fizemos Professora Você Anitta Por favor Me diga O que foi que você fez Ah professora Eu fiz aqui Perto da minha casa Estão construindo Supermercado Assim A minha mãe Não vai mais necessitar Andar tanto Para fazer as compras Muito bem Você Rausito Ah professora É o seguinte Eu fiz assim Perto da minha casa Estão construindo Uma fábrica de imóveis Assim Como meu pai É macineiro Aí ele pode trabalhar Mais perto de casa Muito bem Rausito Excelente Aí Sininho Foi e levantou a mão A professora Fiz Ai meu Deus Fala Sininho O que é que estão Construindo Perto da sua casa Professora Perto da minha casa Estou construindo Um bordel Aí as meninas Tudo se levantaram Foram saindo Da sala de Olhos Calma aí Suas prostitutas Ainda não abriu Minha menina E Zé de Otila Rapaz Nunca tinha sido examinado Pelo doutor Olha o doutor Babal Foi examinar Zé de Otila E ele estava lá Completamente Embragado Ei doutor Se examinado Pelo senhor Me diga uma coisa Meu filho O senhor Toma muito álcool É doutor É o seguinte Não É muito difícil Muito difícil Só mesmo Quando não tem Uma cachaçinha Por perto Aí eu tomo Não Rapaz A mulher Já tinha se casado Assim umas seis Vez Rapaz Só fazia se divorciar Rapaz Toda vida Aconteciam Um negócio estranho Nos casamento Ela e tudo Ela não aguentava Ela não aguentava mais Aí resolveu Decidiu Botar um anúncio No jornal Aí botou Um anúncio No jornal Procuro homens Que sejam bem dotados Não me batam E não fujam de mim Mas menino Assim umas duas semanas Depois tocou a campainha Da casa dela Aí ela Quem é? Eu vim por causa Do anúncio Do jornal Ela foi Abriu a porta Quando olhou O homem sem braço Sem perna Aí ela olhou assim Como é que eu posso saber Que o senhor Está qualificado Ele disse Olha Eu não tenho braço Então não posso Bater em você Não tenho pernas Então não posso Fugir de você E como eu vou saber Se o senhor É bem dotado E como é que você acha Que eu toquei a campainha? Não rapaz Não O padre sentou Do lado de Zé de Otílio Completamente Embriagado Aí Zé de Otílio Olhando assim Pro jornal O padre lendo o jornal E Zé de Otílio Acompanhando o jornal Lendo o jornal Desse jeito assim Aí olhou pro padre Começou a perguntar Disse O senhor O senhor sabe O que é artrite O padre Aí o padre Irritado demais Olhou assim Isso é uma doença Provocada pelo excesso Do consumo de álcool Aí Zé de Otílio Calou Ficou calado Continuou olhando O jornal do padre Assim E lá Paz tanta Rapaz Aí o padre Olhou achando Que tinha sido muito duro Com Zé de Otílio Aí olhou pra Tentar amenizar ele Assim Olhou e disse Há quanto tempo O senhor tem artrite? Não não Eu não tenho Esse negócio não Segundo o jornal Que o senhor Tá lendo aí Quem tem isso É o Papa Aí Zé de Otílio Juntou um dinheirinho Pra ir pagar As contas de água De luz Tava tudo atrasado E tudo Aí a mãe dele Disse Vai pagar Essas contas E traga o recibo Viu Zé Não vai beber não Ele olhou e disse Senhora mãe Pode deixar Pode deixar Aí foi lá Pra pagar Rapaz A luz e a água Antes que o pessoal Cortasse tudo Quando ele ia passando Na frente da casa lotérica Tava lá a propaganda Se compre um bilhete Da Loteria Federal E concorra A dois carros Ele olhou e disse Não vou beber não Eu vou comprar esses bilhetes Imagina se eu ganhar dois carros Menino Pegou Comprou os bilhetes Foi-se embora No outro dia Chegou em casa Acordou assim A mãe dele olhou e disse Zé Zé Vem cá que tem dois carros Ali na frente de casa Ele disse Eu não falei Que eu ia ganhar Eu não falei Que eu ia ganhar Se ganhar o que Se eu comprei dois bilhetes Pra ganhar dois carros Dois carros Hoje Ela disse Cala a boca Seu safado É os dois carros Da companhia de água E da companhia de luz Cunha menina E o marido ligou pra casa Na hora do expediente Alô Ô minha rainha Como é que vai? Tudo bem? Ai Tudo ótimo Ai não se preocupa As crianças estão bem também Tá? Ah tá Tá legal Tá tudo bem Ah estão brincando Sem parar Não se preocupa Ótimo Ótimo Perfeito E elas já almoçaram também? Tudo? Ah sim Que bom Me conta Me conta aí Como é que tá as coisas Ah minha linda Tá tudo bem O que foi que você cozinhou hoje? Ah o seu prato preferido Ah o bifo é milanesa Por isso que eu te adoro Rapaz Tudo tranquilo aí em casa então? Ah fica tranquilo Está tudo bem Ah então Você promete que a noite Colocará aquele bebidol Assim maravilhoso Que eu adoro Aquele totalmente transparente? Ai Claro Pra te agradar Ah eu faço tudo Ah eu faço tudo Coloca aquele perfume Maravilhoso Que você gosta Sério Sério Obrigado Meu tesão Por isso que eu te amo Viu Ah tá Obrigado a você Ah então Daqui a pouco eu te vejo Por favor Chama aí Chama aí A tua patroa Aquela minha mulher Véia Chama aí Vai Punha menina Rapaz Aí o caba foi numa Praia do Ludismo Nunca tinha visto uma Praia do Ludismo Entrou na Praia do Ludismo Aí ele tava passeando Lá nulo na Praia do Ludismo De repente ele viu Um autodó bem grandão Cuidado com o Bernadão Aí o caba curioso né Continuou andando Caminhando, caminhando, caminhando Viu uma praca menor Aí olhou assim Cuidado com o Bernadão Mas não contou a conversa Continuou andando Mais na frente Ele viu outra praca Menorzinha ainda Aí ele olhou Leu Cuidado com o Bernadão Ele mais curioso ainda Continuou andando E foi andando Foi andando Aí viu uma praca Bem pequenininha Ele leu na praca Assim bem de pertinho Tava lá Cuidado com o Bernadão Ele continuou andando Contou andando Com um pedaço de uma praca Bem pequenininha No chão assim Ele se abaixou Pra olhar a praca Quando se abaixou Sentiu aquele negócio duro Penetrando no tubo De imagem dele né Aí ele Ai Sentindo aquela dor Aí conseguiu ainda Ler na praca Bem que eu avisei É Chico rapaz Chico morava na Bolívia Com a filha Com a mulher E a mulher morreu Lá na Bolívia E Chico tinha juntado As economias Uns ouro Que ele tinha juntado Umas barras de ouro E tudo Aí enterrou a mulher A mulher morreu Rapaz Ele triste Que só diabo Resolveu voltar pro Brasil Aí pegou uma carroça Que tinha Botou a filha Em cima da carroça Juntou os troços Tudinho que tinha As economias Barrinhas de ouro E veio-se embora Quando ia passando Na divisa Rapaz Na fronteira da Bolívia Com o Brasil Aí aquela Aquela guerrilha O povo lá Aquele tiroteio Os cava chegando Perto dele Assim E fizeram o assalto Levaram a carroça Com tudo que tinha Em cima E Chico ficou triste Que só diabo Aí olhou pra filha dele Aí começou a chorar Fazia Minha filha Que coisa triste A gente perdeu Sua mãe Agora a gente perdeu Tudo que nós tinha Pra recomeçar A vida no Brasil Minha filha Até umas barras de ouro Que eu tinha juntado Eram as economias Minha filha Ah meu Deus Que era pra pagar Suas estudos Ah que tristeza Minha filha Ai que Ai que coisa Triste Calma papai Não fique nervoso não Não tá tudo perdido não Papai Eu guardei aqui Olha Não se preocupe não Que eu botei aqui dentro Olha Aí abriu assim As pernas Aí tirou de dentro Desse bilho As barrinhas de ouro Disse olha aqui As barras de ouro Estão tudo aqui Aí o velho disse Ah minha filha Que maravilha Minha filha Se sua mãe Tivesse aqui viva A gente tinha salvado Até a carroça Nera Minha menina Rapaz Mané O português Foi fazer um turismo No deserto Rapaz E se perdeu No deserto Aí encontrou uma camela E começou a andar Nessa camela No deserto Pra tentar Se salvar E aquele deserto Seca Acabou a água E aquele negócio Sem fim Rapaz E ele já desesperado E aquele desespero Uns três meses Sem ver mulher Sem nada Aí olhou pra camela Assim Disse rapaz Não é uma má ideia Não viu Aí começou a ajeitar Pra fazer o sexo Com a camela Fazia um montinho De areia Assim Ficava encostando Quando ia encostando Na camela A camela dava Uns três passos Pra frente Ele se lascava E era fazendo Outro montinho A camela fazia Darromar uns três passos Pra frente E ele se lascava Todinho E essa era Essa confusão Rapaz Pra lá e pra cá E andava E oh raios Botava um montinho De areia Chegava encostando Na camela A camela dava Uns três passos Pra frente E ele se lascava Todinho Já tava bravo E já andando Assim Aquele cansaço Aí viu aquele oase Cheio de água Lá na frente Olhou Correu pra tomar água Lá contigo De uma mulher lá Rapaz Toda lascada Ele pegou Salvou a mulher Deu um banho Na mulher Ajeitou Acordou a mulher A mulher olhou pra ele Eu fui salva por você Faço qualquer coisa Que o senhor quiser Você jura? Ela disse Claro que sim Peça qualquer coisa Que eu sou toda sua Eles então Me façam um favor Ela disse Peça Segura essa camela Pra mim por favor Segure, segure Minha menina Rapaz E Manel e Joaquim Chegaram no Brasil Aí tava meio Dividado assim Meio sem dinheiro Resolveram assaltar um banco Aí chegaram no banco Botaram uma bomba E explodiram A porta do banco Aí foram lá dentro Botaram outra bomba No cofre do banco Explodiram Aí olharam assim Ô Joaquim Raios Não tem dinheiro Só tem iorgute aqui Ah, já que só tem iorgute Vamos comer todos os iorgute Aí comeram os iorgute Tudinho que tinha lá dentro Do cofre do banco O dinheiro deve estar No outro cofre Botaram lá Outra bomba Explodiram o outro cofre Aí quando olharam Iorgute Iorgute de novo, Joaquim Já que nós estamos aqui Vamos tomar todos os iorgute Aí tomaram os iorgute Tudinho Se o dinheiro Deve estar no outro cofre Quando botaram a bomba Que explodiram Iorgute de novo Iorgute novamente, Joaquim Será possível Que nós erramos de banco Vamos olhar Foram lá na frente do banco Que olharam Tava lá escrito Banco de esperma Aí um executivo brasileiro Tava lá em Portugal Apressado demais Pela rua de Lisboa Aí foi pedir informação É um português da cidade Morador da cidade Ele disse Por favor, meu amigo Por favor, meu senhor Onde eu posso tomar um ônibus Assim que me leve rapidamente A estação ferroviária O meu trem Já sai daqui a cinco minutos Cá em Portugal Nós não temos trem Cá em Portugal Nós chamamos de comboio Não, meu amigo Eu não aguento mais não Me diga uma coisa Que corno aqui Como é que vocês chamam Aqui em Portugal Cá em Portugal Nós não chamamos Eles vêm pela variguinha Minha menina Rapaz, Manel Tava frito demais Na sala de espera Da maternidade Aguardando o parque Da sua esposa Maria, né Aí depois Daquele tempo Esperando O médico saiu Da sala de operação Aí Manel Já foi perguntando E aí, doutor E aí, doutor Meus parabéns, senhor O senhor é pai De quíntoplos Que maravilha Que maravilha Eu tenho um canhão No meio das pernas, doutor É, mas o senhor Devia ter limpado O seu canhão, viu Limpado o canhão, doutor Por quê? Ah, porque os cinco bebês Nasceram escurinho Escurinho Unha menina Olha, rapaz E o maridão Chegou em casa mais cedo Rapaz E sem querer Pegou o caba na cama Com a mulher dele O caba já tinha terminado O sérgio com a mulher Tava lá deitado De bunda pra cima E a mulher olhou Teve aquele susto Ele pegou o revólver E disse Vou matar esse fila da mãe Vou matar esse fila da mãe agora Isso que é isso, meu amor Não faça isso, não Não faça por quê? Me dê um motivo Pra eu não fazer isso com ele Se eu for lidar Você tá vendo essa TV 29 polegada aqui? Estou Foi ele que deu Você tá vendo esse DVD Aqui embaixo? Estou Foi ele que deu também Você tá vendo aquela geladeira Lá na cozinha Bem novinha? Estou Foi ele que deu também Você tá vendo os meninos Estudando naquela escola Maravilhosa Estão estudando lá Pois é Foi ele que paga É ele que paga toda a vida Isso é mesmo, é? Isso é É isso tudo É ele que paga Você vai matar ele ainda? Não, não, não Faz o seguinte Cubra o bichinho Pra ele não pegar um resfriado Vai, cubra aí Cubra aí Minha menina Rapaz O marido pegou uma briga com a mulher Aquela briga Cachorro da mulher Ele saiu pra trabalhar Antes de sair Ele ainda Deu aquela patada final Se tem mais Nem boa de cama Nem boa de cama você é Aí foi embora trabalhar Aí quando foi de tarde Deu aquele remorso nele Ele disse Não, acho que eu vou ligar Eu vou ligar pra pedir desculpa Aí ligou uma vez Duas vezes Três vezes E o telefone tocava Uma, duas, três, quatro Dez vezes E a mulher não atendia E ele já brava Aí quando foi lá Pra décima ligação Quando ele ligou A mulher atendeu Aí disse Alô Ele disse Ei E por que demorou A atender o telefone Sá Eu estava na cama Na cama? Na cama hora dessa Fazendo o que? Sá Nada demais Eu estava só pegando Uma segunda opinião Munha menina Rapaz Aquela confusão O marido brigando Com a mulher em casa E aquele quebra pau Cachorro da mulher Olha E vários homens Me propuseram casamento Antes de casar com você Tá? Ele disse Ah Quer dizer que vários homens Me propuseram casamento É isso aí Vários, vários Antes de você tivesse casado Com o primeiro idiota Que apareceu Se foi exatamente Isso que eu fiz Munha rapaz Ó E os noivos Rapaz Se casaram Aí recém casada Aí o cabra chegou em casa Na lua de mel Já foi dizendo A mulher Fazendo uma proposta nova Assim disse Ô meu amor A gente podia fazer Um negócio diferente Dos outros casais Pra gente construir Nossa vida Se como é meu amor Se é o seguinte A gente podia pegar Toda vida que nós fizemos O Sérgio A gente botar uma nota De cinco real Aqui dentro desse cofrinho No final do ano Nós abria Aí via quanto é que tinha E depois Era uma maneira divertida De nós ver Assim quantas vezes A gente fazia o Sérgio por ano Já pensou? Fazia uma poupança bacana Economizava Ela disse Tá bom meu amor Eu concordo Aí toda vida que ele ia lá Com ferido Botava lá cinco real Aí ia lá Alguma vez De semana E pagava lá cinco real Cada quinze dias Cinco real de novo Quando foi no final do ano Eles abriram o cofrinho Rapaz Ele olhou assim Aí tinha nota de dez De vinte De cinquenta De cem Ele olhou Diz Ô gente Já vê isso aqui Eu só botei nota de cinco real Só tem nota de dez aqui De vinte De cinquenta De cem Que diabo é isso? Seu gente meu amor Você tá pensando que todo mundo Assim é pobre Igual a você Eita menina cunha Rapaz Dois amigos se encontraram No bar Rapaz Um chegou Com a cara triste Da mulher E disse Rapaz Eu tô triste demais Rapaz Ah meu Deus do céu Encontrei a minha mulher Com amante Rapaz Na minha cama É rapaz Usando meu pijama E tudo Ah meu Deus Que coisa triste Rapaz O caba disse Mas rapaz Tu tá aí brincando É mesmo Rapaz Que negócio ruim E você não tomou Nenhuma medida Tomar medida Como é que você vai Tomar medida Numa hora dessa O negócio tava Todo entalado Lá dentro Punha menina Rapaz Um caba chega No bar Com um amigo dele Aí olhou assim Disse Mas rapaz Tu corre Vai na tua casa Vai na tua casa Que tua mulher Tá te traindo Com um amigo seu Rapaz O infeliz fez carreira Saiu correndo Com a molecha Dos cachorros Com um pedaço Ele voltou Rapaz Eita Voltou todo mundo E aí Não tava lá Não tava lá Deixa eu ser mentiroso Rapaz Deixa eu ser mentiroso Rapaz Que amigo o que Rapaz Eu nem conheço O cara Aí o caba tava No estado de coma Já pra morrer Há muito tempo Assim Aí a mulher Na cabeceira Da cama dele Dia e noite Acompanhando ele Naquele sofrimento Do marido Aí o marido Voltou do coma Comecinha começou a sussurrar No ouvido da mulher E disse Ei mulher Eita Durante esses tempos Todinho Você teve sempre Do meu lado Cê meu amor É mesmo Olha Ave Maria Quando eu me licenciei Você tava do meu lado É meu marido Eu me lembro Ai quando eu passei Por esses problemas De saúde Todinho Você tava do meu lado Cê meu marido Eu me lembro De tudo isso É E sabe o que mais Sabe meu marido O que mais Meu amor Eu acho que você Me dá um azar Da molesta Rapaz Zefinha Foi se casar É Rapaz Combinou com a mãe Que no dia seguinte Da lua de mel Ela ligava Pra contar Os detalhes Da lua de mel Como é que tinha sido E tudo Aí o desempenho De o marido Só que aí Tinha que falar Pro código Que podia ser Que o marido Tivesse perto Aí a mãe disse Ah minha filha Fala o seguinte Você diz assim Comeu um bife Aí eu já entendo Aí fica tudo legal Aí a filha Zefinha olhou E disse Tá certo mãe Pode deixar com eu Aí começou No outro dia de manhã O marido tava Tomando café Do quarto do hotel Ela ligou Mamãe Comeu um bife Aí a velha Diz Tá certo minha filha No segundo dia A mina ligou De novo Zefinha Mamãe Comeu um bife No terceiro dia A velha atendeu O telefone Alô Oi mamãe Comeu um bife Aí a velha falou Minha filha Eu vou dizer um negócio A você Viu Esse negócio Desse seu marido Não tá certo não Eu acho que ele Não vai ter futuro Pra você não Por que mamãe Minha filha O seu pai Que é o seu pai Tá com 58 anos De idade Minha filha Ainda come um bife Todo dia Na época da lua de mel Ele comia três bifes Por dia Uma rabada E ainda lombia a frigideira Mané putenso Rapaz Arrumou emprego Numa loja Do departamento De São Paulo No primeiro dia Depois que terminou O dia O gerente da loja Chegou pra eles Me diga uma coisa Como é que foi O seu primeiro dia De trabalho Quantas vendas Você fez Só eu fiz Apenas uma venda Só uma venda Mas uma venda Só rapaz Todos os vendedores Aqui faz 20 30 40 vendas Por dia Você só fez Uma venda Mas foi assim 180 mil real Essa venda Que eu fiz 180 mil real Eu não vi o faturamento Como é que você conseguiu Fazer uma venda De 180 mil real Bem O cliente chegou Assim Eu vendi um anzol Pequeno a ele Um médio Um grande Aí vendi Três tipos de linha Vendi uma vara de pescar Muito boa pra ele Aí vendi os apetrechos De pesca Tudo pra ele Aí ele comprou Também assim Uma lancha De 22 pés Assim Dois motores Que era um motor De reserva E também assim O carro dele Não dava pra carregar A lancha Aí eu vendi Aquele carro maravilhoso Aquela brisa Maravilhosa pra ele Também Aquele último modelo Com banco de couro Com tudo Aí tudo isso Deu 180 mil real Deu um desconto E ainda deu 180 mil Pra ele Mas rapaz E como é que você fez Uma venda dessa todinha Se o caba Vem comprar só um anzol aqui Não, não, não Ele não veio comprar Só um anzol não Rapaz Eu esqueci de dizer O senhor Na realidade Ele chegou aqui Perguntando Onde é que tinha Uma farmácia Aqui perto Aí eu perguntei a ele O que é que ele ia comprar Na farmácia Ele falou que ia comprar Um OB Aí eu imaginei Que a esposa dele Estava naquela situação Aí eu dei a sugestão A casa A senhora viu a minha Ferrari Ele olhou e disse Pois olha o seu marido O seu marido Madame Ele me considera melhor Cozinheira do que a senhora Ele mesmo me disse isso Aí a patroa ficou braba demais Se foi mesmo Ele disse isso a você Eu disse 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 Sim senhora Se ainda mais Olha Eu sou melhor Eu sou melhor do que a senhora Na cama Na cama também Foi meu marido Que disse isso a você também Não senhora Foi o jardineiro Unha menino Mas rapaz Olha Mano É potência E Chico conversando Aí Chico chegou Todo orgulhoso Porque tava na faculdade Estudando na faculdade Mas disse Mas mané Rapaz Eu agora tá sabido demais Que eu tô na faculdade Eu sei de tudo É mesmo é rapaz E tu sabe de quem Isso aí Por exemplo Tu sabe quem foi Abraão Linco Abraão Abraão Deve ser da bíblia Abraão Mas rapaz Tu é burro demais Abraão Linco Foi presidente dos Estados Unidos Foi assassinado Dentro do triato Kenny rapaz Isso é bom Tá certo E tu sabe quem foi João Kenny João Kenny Deve ser o cara do triato O cara do triato aí né Não rapaz Tu é burro demais João Kenny Também foi presidente Dos Estados Unidos Foi assassinado Dentro de um carro Linco da Ford Olha a coincidência Tá vendo Eu tô na faculdade Eu sei E tu não tá Não sabe É tá certo Ô Chico Me diga uma coisa Você sabe quem é João Vicente da Silva Não 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 sei não É o cara que clima Tua mulher Quando tu vai pra faculdade Ih Mané Putenso rapaz É Mané Putenso tava lá na sala Tomando conta da filha dele Que tava com o namorado Né Com um pedaço rapaz Ele deu sono Quando foi se deitar Deixou a filha com o namorado Né Zefinha lá com o namorado Menino Quando voltou rapaz Tava lá os dois No maior amasso Quando os dois Escutaram a zoada Do chinelo De Mané Putenso Na sala Aí o menino Se levantou Olhou assim E disse Ei Calma aí seu Mané Não fique nervoso não O que é que tá havendo aqui O que é que tá havendo Não 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 fique nervoso não Eu tô apenas mostrando A minha afeição Para a sua filha Se eu tô vendo Eu tô vendo Mas você não acha Que sua afeição É muito grande Pra você enfiar Na minha filha não É E o capa foi fazer Um safari na África É Uma viagem pra África Rapaz Quando voltou Depois de um mês Lá de férias Voltou Foi falar com um amigo dele Lá meio Disse E aí rapaz Como é que foi lá O safari na África Rapaz Eu tô mal viu Eu tô arrasado Mas rapaz Como assim rapaz Tu fosse passar Umas férias na África E tá arrasado O que foi que aconteceu rapaz Oxente rapaz Com essa cara de bunda Que tu tá aí Rapaz Aconteceu uma coisa Rapaz Muito chata Você imagina rapaz Que eu tava lá Lavando o rosto Na beira do rio Apareceu um gorila Grandão É O bicho veio na minha frente Assim rapaz Quer dizer Na minhas costas Aí me agarrou Por trás Ele me apedou Rapaz E aqui Ele me comeu Rapaz Você acredita nisso Rapaz Rapaz Que comeu mesmo Gorila Rapaz Que coisa chata Mas tu quer um conselho Não fica assim não Rapaz Esquece isso Ninguém vai saber Disso mesmo Rapaz Olha Gorila não fala Pois é rapaz Não fala Não telefona Não manda notícia Minha rapaz Olha só E um ginecologista É um médico O ginecologista Aposentou-se rapaz Aí resolveu fazer Um curso de mecânica Mecânica de motor Assim Pra passar o tempo O cabelo não fazia mais nada Aí resolveu fazer o curso Rapaz Depois que ele estudou Seis meses no curso Aí veio a prova Ele fez a prova prática Lá E sem dificuldade nenhuma Foi receber o certificado Quando ele olhou Rapaz Ele tinha tirado A melhor nota da turma Todinha Um aproveitamento De cento e cinquenta por cento Ele ficou doido com aquilo Aí chegou pro examinador Lá Pro supervisor Aí disse Mas rapaz Como é que eu consegui Cento e cinquenta por cento Eu nunca vi isso Eu achava que só conseguia Cem por cento Todo mundo Não, não O senhor conseguiu Cento e cinquenta por cento Mas como foi isso Olha só Cinquenta por cento Foi pelo senhor Ter desmontado o motor E limpado o carburador E trocado o pistão Cinquenta por cento Foi pelo senhor Ter montado Assim Tudo funcionando Perfeitamente E finalmente Mais cinquenta por cento Pelo senhor Ter sido o único Da turma todinha A ter feito isso Todinha Pelo cano de escapamento Minha menina Mas rapaz O pessoal convidou Para fazer Uma pesquisa O IBGC O Instituto de Pesquisa Convidou Três especialistas Um médico Um político E um matemático Para dar definição Sobre o sessio Aí chegou o médico Subiu lá Na plateia E disse assim Disse O negócio é o seguinte O sessio Ou o amor É uma doença Porque acaba Invariavelmente Na cama Todo mundo aplaudiu Muito bem Doutor Aí lá vem o político Só ele Eu vou lhe dizer É como Uma democracia O sessio Ou o amor Porque dá prazer Tanto para quem Fica por cima Como para quem Fica por baixo Aí todo mundo Muito bem Doutor político Tudo Aí lá vem o matemático Aí chegou Olhou Tirou o óculos Assim Disse Só olha o sessio Para mim É como expressão Álgebra Porque faz elevar Um membro A sua potência máxima O fecha Entre parênteses Extrai até a raiz E o reduz Ao mínimo E lá em Pico E rapaz Veio o julgamento Esse julgamento Era pra lascar Aí tava lá Rapaz Dona Genoveva Ia ser testemunha De defesa Do acusado Aí o advogado De defesa Foi e chamou Dona Genoveva Quando ela entrou No júri Todo mundo ficou assustado O advogado Começou e disse Dona Genoveva A senhora conhece A minha família Conhece a minha história E por isso A senhora também Conhece a história Aqui do acusado E claro Que vai me ajudar A inocentar O meu cliente A velha olhou Diz Claro meu filho Eu conheço Toda a história Da sua família O seu avô Era corno O seu pai Também era corno Você também Leva chifre É casado Com a filha Do prefeito Mas leva chifre Todo mundo sabe Meu filho Aqui na cidade Aí o advogado De defesa Ficou todo triste É o promotor De ser aqui Que eu entro Entrou Dona Genoveva Pois é Já que a senhora Sabe de tudo isso É claro que a senhora Conhece Me conhece Desde criança A senhora me viu Andando nas ruas De Picuí E sabe E vai me ajudar A acusar Esse indigente Que vive Aí cometendo crime Por essa vida A senhora Vai me ajudar Não vai Dona Genoveva Eu vou ajudar O senhor Sim senhor Mas eu conheço Também A família Do senhor O seu pai Era meio boiola O seu avô Também era Meio boiola O senhor Só é boiola Quando bebe Mas o senhor Bebe 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 Aí o juiz Chamou os dois Assim Num cantinho Aí disse Vem cá Vem cá Vem cá Você Promotor E advogado Eu vou dizer Um negócio A vocês dois Se vocês Perguntar A essa velha Filha da mãe Se ela me conhece Eu mando Prender os dois Viu Minha menina Rapaz A faculdade de farmácia Montou uma equipe Dos estudantes Para fazer uma pesquisa Sobre o uso De medicamentos E uma turma Saiu para fazer Uma pesquisa Sobre o uso Do derliza fácil É Um tipo de vaselina Aí chegou lá Rapaz O menino Fazendo uma pesquisa Na casa de uma senhora Olhou lá O rapaz Mais inteligente Da turma Olhou e disse Por favor Minha senhora Eu estou aqui Com meus colegas Para fazer uma pesquisa Sobre esse produto Desliza fácil Para determinar O uso de vaselina No lar A senhora poderia Me dizer Como a senhora Usa vaselina A mulher olhou assim Sem arrudear Foi logo dizendo Só em casa Nós usamos vaselina Para machucado Pele seca A assadura E quando fazemos Sérgio Aí o menino Eu disse É a primeira vez Que eu ouço Falar a respeito Do uso de vaselina Para fazer o amor O Sérgio A senhora poderia Me dar mais detalhe Ela disse Claro Claro Que eu poderia Le dar mais detalhe Eu coloco Na maçaneta Da porta Na maçaneta Da porta Isso é Exatamente Assim Aí só assim As mãos não escorregam E impede Que os meninos Entrem na hora Que nós estamos Fazendo o Sérgio Mente poluída Aprendeu Põe a menina Eita rapaz E numa fazenda O fazenda dele Estava triste demais Porque o cavalo dele O cavalo puro sangue dele Estava muito doente Rapaz E não ficava nem em pé direito Aí ele preocupado Chamou o veterinário O veterinário chegou Examinou o cavalo Todinho Quando terminou de examinar Aí disse Olha eu tenho uma notícia Assim Muito ruim pro senhor O cavalo tá com uma virose Muito grave Eu dei uma injeção nele Mas eu acho que o bicho Não vai reagir não Amanhã eu vou voltar Se ele não reagir Infelizmente Nós vamos ter que sacrificá-lo Não tem jeito O fazendeiro ficou triste Aí o porco Que tava assim Do lado do cavalo Olhou pra ele O vizinho do cavalo Olhou pra ele assim Disse Ei amigo Você tem que reagir Você tem que reagir Aí você não pode Se entregar desse jeito não Descanse bastante Hoje de noite Aí amanhã de manhã Você vai tá novo em folha E o cavalo relinchou Assim daquela relinchada Aí no dia seguinte Rapaz Quando chegou o pessoal Aí o veterinário Olhou e disse É infelizmente O cavalo ainda está ali Deitado Vamos ter que sacrificá-lo E o porco Vai amigo Levanta força Aí agora ou nunca Vai vai O cavalo levantou E saiu correndo Uma carreira Cachorro da molesta Aí o fazendeiro gritou Disse Viva Mas rapaz O meu cavalo se recuperou Que legal Vamos dar uma festa Atenção Vamos comemorar isso tudo aí Mata o porco aí Pra gente fazer uma festa Vai Dois amigos Estava conversando assim E um propôs o outro Uma sociedade Pra abrir um restaurante Aí foi logo dizendo Isso aí O negócio é o seguinte Você entra com capital De um milhão Nós compramos ponto Tá certo Fazemos um contrato De cinco anos Vamos arrumar assim Um fiador Tá certo E depois que nós Comprar as instalações Todinha assim Cozinha Freeze Cadeira Mesa Prato Talher Esse negócio Tudo em computador E tudo Aí fica tudo legal Aí o outro E você entra com o que? Não Eu entro com o meu know-how Eu assumo o caixa Cuido da contabilidade Administro as contas E tudo mais Tá certo E se não der certo Como é que faz? Ah Aí cada um Assim Leva o que trouxe Por exemplo Eu saio com o meu know-how E você Vende tudo que você Investiu com o seu capital E fica com o seu dinheiro Não tem problema nenhum Isso aí Mas falta uma clausa Aí nesse contrato Não é rapaz? Isso aí Que clausa? Que clausa? Falta o beijo Um beijo? Isso aí Você já ouviu Alguém ferrar outro Sem um beijo, cara? Aí aquela senhora Acabou de chegar No Rio de Janeiro Pegou um tacho É Pegou um tacho E foi na direção do hotel Que ela ia ficar hospedada O taxista Não perguntou nada Por incrível que pareça E a mulher ficou assustada Assim Que ele não perguntou nada Quando ia lá No meio do trânsito O taxista Naquela violência No trânsito Cachorro da mulher Tinha uma correria danada Ela pegou Botou a mão No ombro do taxista Pra perguntar um negócio a ele Menino Foi aquele desespero O taxista passou Por cima da calçada Do canteiro Bateu numa árvore Aquela confusão O taxista gritando Ai, ai A mulher disse Calma, meu amigo Calma O que foi que aconteceu? A gente tá bem O que foi que houve? Calma aí O senhor ficou nervoso Simplesmente porque eu toquei a mão No ombro do senhor Ele disse Não, não Eu tô mais tranquilo Eu tô mais tranquilo agora Ela disse Por quê? Por que o senhor fez isso? Não é porque hoje é o meu primeiro dia Como taxista Mas só porque eu toquei a mão No ombro do senhor Pois é É porque eu fui 25 anos Motorista de carro funerário Punha menina Rapaz E o veterinário em casa Fazendo sucesso com a mulher O telefone tocou Ai o veterinário Alô Doutor, doutor É minha cachorrinha Doutor Minha cachorrinha Ai um vira-lata Entrou aqui no meu quintal Subiu em cima dela Como é que eu faço Pra separar os dois, doutor? Se a senhora fala o seguinte A senhora deixa o telefone no gancho Bota o telefone no gancho Saia de casa Vá pro orelhão da esquina Antes de ir pro orelhão A senhora bota os dois cachorros Que tão assim engatados Perto do telefone aí da senhora Ai vá pro orelhão E ligue pra casa da senhora Deixa o telefone tocar Que quando eles atenderem Com certeza Eles irão se separar Mas o senhor acha que isso Realmente vai funcionar? Pelo menos aqui em casa Funcionou A senhora separou eu e minha mulher Agora em aqui Cunha, rapaz Mano, é potência, rapaz Foi se apresentar pra trabalhar É, lá na Amazônia Como lenhador É, emprego de lenhador, menino Chegou lá na empresa desmatadora Lá na Amazônia E só se gabando Que era o melhor lenhador do mundo Só eu sou o melhor lenhador do mundo aqui, viu O entrevistador disse Ah, quer dizer que o senhor Realmente já trabalhou aí como lenhador Só, rapaz Trabalhei muito como lenhador Trabalhei demais E aonde foi que o senhor trabalhou como lenhador? Trabalhei no deserto do Saara Mas peraí, meu amigo Deserto do Saara é um deserto Sim, agora é, né? Rapaz, e o cara, bicho? O cara tinha uma dor de barriga grande Tomava sorrisal, analgésico Rezava Eu fazia tudo, menino Foi procurar aquelas benzedeiras Tudo que possa imaginar Pra resolver o problema da dor de barriga Desse rapaz Já tinha feito Não tinha dado jeito nenhum Chegou no método desesperado Doutor, não aguento mais não, doutor Eu tô muito tempo com essa dor de barriga, doutor E não melhora nunca Doutor, já tem mais de 10 anos Que eu vivo com dor de barriga Eu só vivo pra essa dor de barriga, doutor Não aguento mais Doutor disse, vamos examinar Vamos examinar E fez todos os exames possíveis É, ultrassonografia É, sonografia computadorizada Botou tudo Aquele troço tudinho, né? Que tem que fazer Quando terminou O doutor fez todos os exames Disse, meu amigo É o seguinte Nós vamos ter que operar Não tem jeito não Aí vamos ter que operar mesmo Aí botaram o rapaz na sala de operação Abriram a barriga do rapaz Quando abriram O doutor achou uma peruca Aí disse, mas meu amigo Uma peruca, rapaz? Como é que isso foi parar aí? Sado, doutor Seu sado, né? Um pentelho hoje Outra amanhã Unha menina Eita, rapaz Uma mulher viúva Três vezes Foi conversar com o padre Chegou lá Presta a se casar de novo, né? Aí disse, seu padre Olha, como é que eu vou dizer Assim, ao meu futuro marido Que eu ainda sou virgem? Desculpe, minha filha Desculpe, mas Eu tinha entendido Que você já foi casada Três vezes Esse é o seu quarto casamento Isso é verdade, seu padre Mas o meu primeiro marido Assim, ele era político, sabe? A única coisa que ele gostava Era de falar De falar De falar O segundo era empreiteiro, sabe? Deixava tudo pra amanhã Tudo pra amanhã E o terceiro marido Era ginecologista Mandava eu abrir as pernas E ficava só olhando Olhando, olhando Ah, a senhora não teve sorte, né? Ah, mas dessa vez Pra dessa vez Eu vou me casar com um advogado Eu tenho certeza Que ele vai me ferrar Cagunha, menino Eita, rapaz E Chico, ó Entrou na loja de calçado Encontrou o Rubão O Rubão era trambiqueiro demais, né? Tava lá comprando um sapato E pichichando É, o Rubão era trambiqueiro Não pagava nem promessa santa Aí era aquela pichincha danada Pichichando pra ganhar no preço Aí terminou Ele pegou o sapato lá No pacote Foi saindo Aí Chico encostou nele assim E disse Ei, Rubão O que é isso, rapaz? Não tô entendendo Você é o maior caloteiro aqui da cidade E você não vai pagar Esse pato de sapato mesmo Por que você tava pichichando Tanto preço ali dentro? Sá, rapaz É que o dono da loja É meu camarada É meu amigo demais, sabe? E eu não quero que ele tome um prejuízo Muito grande, entendeu? Cunha menina E o carro chegou num vectra, rapaz Estacionou na frente do assunto Do seu Pedro Raposo, né? Aí disse Seu Pedro O senhor tem filé mignon? Ah, tem sim senhor Tem sim senhor Me dê aí uns 20 quilos Aí pegou os 20 quilos Saiu com um pedaço Estacionou outro cabra Num Santana, ó Aí disse Seu Pedro Seu Pedro O senhor tem picanha aí? Tem sim senhor Me dê aí uns 5 quilos Pegou uns 5 quilos De picanha Saiu com um pedaço Estacionou um cabra num fusca Todo lascado Aí disse Seu Pedro O senhor tem braço Tem sim senhor Apoio levanta aí Que é um assarto Cunha menina Eita rapaz O cabra ia ser operado Tava se borrando de medo Eita medo Cachorro da amulete Põe o pessoal do hospital Rapaz Garantiu a ele Pra ele não ficar com medo não Que o médico Era o melhor cirurgião Era o melhor especialista do mundo O cabra era professor Catedrático Especialista Mestrado Doutorado O cabra era reconhecido Internacionalmente O cabra ficou mais tranquilo Fizeram a cirurgia E o cara Daquele cagaço grande Rapaz Quando terminou a cirurgia Aquela confusão toda Aí o cara Abriu os olhos Viu aquele cidadão Vestido de branco Assim com aqueles cabelo branco Aí ele olhou Com todo respeito Olhou e disse E aí doutor Correu tudo bem Doutor Eu não sou doutor Eu sou São Pedro Cunha menina Eita rapaz E o fiscal O fiscal do Ministério da Saúde Do SUS Foi fazer a inspeção No hospital Chegou no hospital Viu aquela esculhambação Os doentes Os pacientes No corredor E aquele desmantelho Aí ele começou Com uma prancheta Fazendo as perguntas Chegou um cidadão Que estava assim No corredor Todo jogado no chão Aí disse Meu amigo O senhor Qual o problema do senhor Hemorróida doutor Sim Qual o tratamento Que o médico passou Só umas pinceladazinhas De azul de metileno Sim Como o senhor Está se sentindo Só Eu estou bem melhor Tá certo Chegou outro cidadão Mais na frente E se o senhor Qual o problema do senhor Hemorróida também doutor Se o médico receitou O que para o senhor É umas pinceladazinhas De azul de metileno Se o senhor Também está bem É estou bem Está precisando De alguma coisa Não senhor Chegou mais na frente Encontrou com outro cidadão Lá Disse Meu amigo O senhor Qual o problema do senhor Ah o meu problema Doutor É aqui na próstata Estou com um problema Na próstata Só E o médico receitou o que Umas pinceladazinhas De azul de metileno Tá E o senhor Está precisando De alguma coisa Ah doutor Uma caminha Para nós deitar Era bom Que nós fica aqui No corredor Tá bom Vamos providenciar Chegou mais na frente Outro cidadão Disse Meu amigo O senhor Está com problema De que O senhor Tem problema Aonde Ah doutor Eu tenho problema Aqui doutor Na garganta Ó aqui ó Na garganta Se o médico receitou O que Já umas pinceladazinhas De azul de metileno Se o senhor Está precisando De alguma coisa Ah doutor Só uma coisinha De nada O que é Que o senhor Está precisando Pode falar Já um pincelzinho Só para eu Doutor O cara brigou Com a mulher E saiu brabo De casa A mulher botou Ele para fora E ele saiu brabo Encheu a lata De cachaça Primeira coisa Que fez Depois que estava Foi dormir no chão Eita Os cachorros Lambendo a boca dele Aquela confusão Quando ele acordou No outro dia De manhãzinha Notou que o relógio Dele tinha sido roubado Aí não contou conversa Foi-se embora Para casa Quando ele ia passando No ponto de ombro Assim Viu um camarada Sentado No ponto de ombro Com o relógio Igualzinho dele Ele olhou e disse Ei Ei Rapaz Ei Vem cá Esse relógio Aí é meu Não Esse relógio Aqui não é seu Não Esse relógio Aqui eu peguei De um beco Que eu comi ontem de noite Que estava dormindo Ali num beco Ah tem razão Não é meu não Agora que parece Parece Viu Fizer de uma tira Foi fazer um trabalho Lá em Minas Gerais Eita Belo Horizonte Terra boa Encontrou Toninho Rapaz Ficou amigo de Toninho Que só de abo Aí começou a tomar As cachaça com o Toninho Aí Toninho olhou e disse Rapaz Aqui em Minas Nós temos uma cachaça Tão moderna aqui em Minas Que é assim A gente bota cana de açúcar De um lado Do outro lado Já sai a cachaça Dentro da garrafa Tampada Lacrada Fechada Numa caixinha Empacotada Com a nota fiscal Pronta pra ir pro bar Pra gente beber Aí Zé disse Eita Foi lá na Paraíba Nós temos uma fábrica De cachaça Tão moderna Mas tão moderna Que a gente bota Cana de açúcar De um lado De um da máquina Do outro lado Já sai a polícia Prendendo bebo Cunha rapaz Você gosta que vive Reclamando da vida A vida é uma merda Não Zé Claro que eu não gosto Você tá maluco Então por que Você vive Cantando a minha mulher Seu filho da mãe Cunha menino Rapaz E os cabos bebendo No bairro discutindo Qual era a profissão Mais antiga que tinha Era a profissão Mais antiga que tinha E os três bebem Era um macineiro Um jardineiro E um eletricista Aí o macineiro Olhou e disse Se a minha profissão É a macinaria Mais antiga Foi um macineiro Que construiu A arca de Noé O outro disse Pois a minha profissão É mais antiga Porque foi um jardineiro Que plantou O jardim do Éden Aí o outro olhou e disse Pois meus amigos Eu gostaria de dizer A vocês No princípio Deus disse assim Haja luz Quem vocês acham Que puxou a fiação Aí o circo Zambrota Lá em Picuí É o circo famoso O rapaz Estava lá Aquela confusão No circo E todo mundo Quando ia terminando O espetáculo O dono do circo Chegou e disse Atenção Eu tenho aqui Eu tenho aqui Em minhas mãos Mil real Mil real Para qualquer um De vocês Que aceitar O desafio De beber Esses dois litros De cachaça Depois passar a mão Na boca Do leão Faminto Que está ali Na jaula E por último Transar com essa velhinha De noventa ano A quem aceitar O desafio Vai ganhar Mil real Aí ficou a plateia Toda parada E um olhando Para o outro Aí quem se levantou Zé de Otila Eu vou poder beber Os dois litros de cachaça Aí o dono do circo Disse Primeiro você vai beber Os dois litros de cachaça Né meu filho Depois vai fazer As outras coisas Botar a mão Na boca do leão E depois transar Com essa velha De noventa ano Eu aceito Eu aceito O público aplaudiu Zé de Otila Desceu Cambaleando Foi lá Para o picadeiro Aí começou a beber Os dois litros de cachaça Bebeu os dois litros de cachaça Olhou para dentro Da jaula Onde estava o leão Entrou dentro da jaula Se atracou com o leão Que a poeira cobriu E se atracou com o leão E a poeira cobriu com o leão E a poeira cobriu E o Zé de Otila Lá com o leão E dentro com o leão E dentro com o leão Pega, pega, pega Mas não pega Ninguém viu O que estava acontecendo Com a da poeira Que era grande demais Dentro da jaula Aí depois que tudo se acalmou A poeira baixou Assim uns dez minutos depois Aí saiu o Zé de Otila Todo arranhado Todo lascado De dentro da jaula Assim Aí olhou para o dono do circo Aí disse Ei, ei, ei Meu amigo Está tudo pronto aí O leão Eu já comi Onde é que estava De noventa anos Para passar a mão na boca dela Unha menino Rapaz E tem coisa assim Que o policial Não precisa nem botar O bafômetro no bebo Quando acaba Vem dirigindo bebo Que não é para fazer isso Não precisa Só é mandar falar Algumas palavras Que é impossível O bebo falar Imagina Impossível não Difícil do bebo falar Indubitavelmente O bebo pode dizer isso Preliminarmente O bebo pode dizer isso Não pode Inconstitucional É, rapaz Ploriferação O bebo não vai dizer isso O bebo nem é a molecha Dos cachorros Imagina o bebo dizer assim Três trigues Três tigres Não diz não, né, cara O original não se desoriginaliza Se não se desoriginaliza o original Como é que pode se desoriginalizar-se? O bebo não vai dizer isso Agora Coisa totalmente impossível Do bebo dizer É isso aqui, ó Putz Uma menina feia, cara Desencana, rapaz Eu não tô nem afim de transar Chega Eu já bebi demais Sai fora, rapaz Você não é nem meu tipo É Às altas horas da madrugada O casal acorda Com a campainha da casa tocando O dono se levanta E vai olhar pela janela Agora tá lá, Zé de Otila Beba até a bosta Ei, ei Ei, cara Me ajuda aí O que é que você quer? Eu queria Tô pensando aí Que alguém me empurre, cara Por favor Me ajuda aí Você é a única casa aqui da região Você precisa me empurrar Rapaz, eu nem te conheço São quatro horas da manhã E você me pede pra lhe ajudar Vai te catar, rapaz Pá Fechou a janela A mulher olhou pra ele E disse Meu amor Você não podia tomar uma atitude dessa não Você exagerou Você já ficou sem bateria antes Vá lá Ajuda o rapaz Se ele tá bêbado Eu vou ajudar bêbado Mas meu amor Ajude o rapaz Olha Como é que você vai conseguir assim dormir Você sempre foi tão prestativo Aí bateu o remorso do marido O marido vestiu o pijama direito Ajeitou Saiu de casa quando abriu a porta Ficou procurando Zé de Otila Ei, cara Ei Onde é que você tá, rapaz? Onde é que você tá? Ei Eu tô aqui no balanço do jardim Vem cá, vem cá Cunha, menina Zé de Otila Beba até a poicaria da frente do Badiel Passando aquela procissão com a santa Não andou Toda decorada de verde e rosa Zé de Otila não contou conversa Ela foi gritando Olha a mangueira aí, gente O padre ficou brado Seu excomungado Seu herege Respeite a fé dos nossos cristãos Respeite a santa E fique com o seu vício Acabou de dizer Eles estavam batendo com a santa No tronco da árvore Lá em cima no galho da árvore A santa danou-se no chão Zé de Otila disse Eu avisei Eu avisei Cunha, menina Zé de Otila Rapaz Vixe, Maria Só a poicaria de beber E lá no Badiel Bota uma pra mim aí Ele botou uma pra ele Ele bebeu Aí tirou a carteira do bolso Aí olhou assim Aí fechou a carteira do bolso Bota mais duas aí pra ele Duas cachaças Aí ele botou duas cachaças Ele bebeu as duas cachaças de uma vez Aí abriu a carteira Tirou a carteira do bolso Abriu, olhou, fechou Você agora bota mais três cachaças aí pra eu Aí ele botou três cachaças Ele bebeu Aí tirou a carteira do bolso Abriu, olhou Fechou a carteira Botou no bolso Você agora bota quatro cachaças aí pra eu Aí ele chegou Botou as quatro cachaças Rapaz, que diabo é isso? Eu boto aqui as cachaças pra você Você bebe Aí abre a carteira Olha a carteira Fecha a carteira Bota no bolso Que diabo é isso? É não rapaz É que na minha carteira Tem um retrato da minha mulher Aí eu vou bebendo Vou bebendo E vou olhando Quando ela ficar bonita Aí eu volto pra casa Joaquim, português Eita, foi no centro da cidade Resolver um problema lá Um pipinho que ele tinha que resolver Chegou lá de frente O prédio que ele ia resolver Largou o carro Velho lá no estacionamento proibido Que não tem vaga pra estacionar no centro mesmo Foi lá no trigésimo andar Era onde ele ia resolver o problema E ele lá resolvendo o problema De repente ele olhou pela janela Viu um cabra mutando O guarda mutando o carro dele, né? Mas menino Ele não contou com o verso O guarda bem pequenininho lá de cima Ele desceu pra escadaria Naquela carreira Cachorro da mulher E desce Pega, mas não pega Pega, mas não pega Chegou no vigésimo andar Ele botou a cabeça do lado de fora Assim Aí já viu o guarda maiorzinho Um pouquinho Aí foi descendo 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 Seu guarda O que é que o senhor O que é que o senhor tá fazendo Seu guarda Eu estou mutando o senhor O senhor estacionou aqui Em local proibido Mas o senhor não pode fazer isso comigo Seu guarda Por que não? Porque eu conheço o senhor Desde pequenininho Cunha menina Rapaz, tu sabe que nas Europas Não é como no Brasil Se você for pego roubando Meu amigo É desgraça na hora E Manel Rapaz, encontrou com um amigo dele Aí o amigo dele olhou e disse Manel Há quanto tempo Rapaz E o nosso amigo Joaquim Como é que você tá? Ah, você não sabe Da desgraça que aconteceu? O Joaquim foi pego Roubando ovos E foi julgado e condenado E daí? Ah, ele foi enforcado Meu Deus Pelos ovos? Não Pelo pescoço Cunha menina Rapaz Joaquim Português Eita Vem morar no Brasil Aí foi morar em Copacabana Na beira da praia E viu aquela bichinha Que todo dia ficava na frente Do apartamento dele Assim, toda bem vestida A bichinha apaixonada Pro Joaquim Pelo português E olhava pro português Ficava piscando o olho E tudo E o português não aguentava mais Todo dia era aquela confusão Aí o português uma vez Desceu do apartamento Quando ia passando Na frente da bichinha A bichinha olhou e disse Olá, gostosão Tava a fim de conhecer O meu apartamento O português disse Ora, pois Ora, pois Eu aceito com muita honra Aí foram Pro apartamento da bichinha Chegou lá A bichinha preparou Um jantar especial Botou uma música maravilhosa Depois do jantar Teve sorvete Pudim Cafezinho Aí Manel ficou todo doido Com aquilo Nunca tinha visto aquilo Em Portugal Não tem isso Aí olhou assim A bichinha agradou com tudo Aí veio o banho Primeiro a bichinha Depois o galego Tomaram banho os dois E aí começou aquele papo E pá Pra lá e pra cá Não sei o que Aí a bichinha disse Agora gostosão Para terminar essa noite Em alto estilo Eu vou te dar O meu tubo de imagem O português olhou assim Todo educado Olhou assim Negativo Negativo Depois de me receber Estão bem Assim ter feito Tudo para me agradar Quem vai te dar O tubo de imagem Sou eu É rapaz E o português Aí tava lá Acompanhando a mulher dele Rapaz Maria né Que tava no leito de morte E ela olhou pra ele Assim Ai Manuel Meu marido Eu queria fazer Uma confissão Pra você O nosso filho Mais velho Não é seu Não te preocupes Não te preocupes Enquanto a isso Mulher Porque o nosso filho Joaquim Também não é teu Mas como Manuel O nosso filho Joaquim Não é meu Como isso é possível Eu tive por nove meses Ele no meu ventre Mas você não se lembra No primeiro dia De maternidade Claro que me lembro Como poderia esquecer Pois é O Joaquimzinho Fez cocô Aí você me mandou Trocá-lo E eu O troquei Por outro bebezinho Que estava limpinho Aí Manuel Português Tava preso Numa cela De frente A uma cela De um leproso Homem Todo dia Depois de alguns anos Ele notou Que o leproso Toda a vida Ele ficava cuidando Das feridas Aí uma certa vez Caiu o dedo do leproso O leproso pegou o dedo E jogou pela janela Pelas grades No outro dia Caiu um pedaço Da orelha O leproso pegou a orelha Assim Jogou pela grade Aí no outro dia Caiu o outro dedo do pé O leproso foi lá Pegou o dedo Jogou pela grade E todo dia Era essa confusão A outra orelha caiu O leproso pegou Jogou pela janela E todo dia Era essa confusão Outro dia caiu o pé Todinho Pegou o pé Jogou pela janela Aí o português Não aguentou mais não Pediu uma audiência Com o diretor do presídio O diretor chegou e disse Pode falar português Olha senhor diretor Eu não quero ser chamado De dedo duro Mas o gajo Que está ali na frente Da minha cela Está fugindo aos pouquinhos Punha menina Rapaz Agora você está sabendo Que tudo agora Tem prante Tem prante de cabelo Em prante de orelha Em prante de nariz Em prante de pé De mão A medicina está avançada O cabelo sofreu Um acidente Eita Chegou Sem as duas orelhas No hospital E aquela confusão Aí o hospital Precisando de um doador De duas orelhas O tipo sanguíneo Do cara Combinou Direguinho Um mês depois O cabelo saiu do hospital Com as duas orelhas Implantadas Quando foi Dois meses depois Ele voltou lá Para o médico Aí disse Doutor O senhor sabe Quem foi o doador Das minhas orelhas Assim o nome dele Deixa eu me ver Deixa eu procurar Aqui no computador O nome do rapaz É Joaquim Manuel dos Santos Ah é português Não é? Isso é Como é que o senhor sabe? É português sim Isso é fácil É porque eu escuto tudo Sabe doutor Mas não entendo nada Cunha menino Mas rapaz Que legal É rapaz E Chico Chico foi fazer Um exame de vista De rotina né Aí chegou lá O médico botou aquele negócio Na cara dele E disse Isso que é que está escrito ali Chico Eu não consigo ler não doutor Isso é Tá bom Vou botar outro tipo de letra aqui Aumentou as letras E agora E agora Chico O que é que está escrito ali? Eita doutor Eu não consigo ler não doutor Isso é Eu vou aumentar mais uma vez aqui O tamanho máximo Aumentou lá o aparelho E agora Chico O que é que está escrito ali? Ali na parede O que é que está escrito Aquelas letras? Diga lá Ah doutor Eu não consigo ler não Isso é Então o jeito vai ser operar Vamos operar Mas doutor E agora doutor Será que eu vou conseguir ler assim Depois de operado? Vai Vai conseguir ler sim Aí fez a operação A operação foi um sucesso né Quando terminou a operação O doutor olhou para ele E disse Olha a operação foi um sucesso Viu Chico Ah doutor Puxa rapaz E eu vou conseguir ler mesmo Se vai O senhor vai conseguir ler tudo Foi um sucesso Ah doutor Como a medicina está avançada né O senhor acredita que antes dessa cirurgia Eu era analfabeto Puxa menina e chique Chegou para a mané putença Olhou para ele assim Disse Ô mané Escuta aqui cara Tu sabe Me informar aí Sobre esse negócio Dessa tarde De internet aí Como é que funciona Essa tarde de internet É Tá do MSN Orkutu Tu sabe Disse Rapaz É o seguinte Vamos começar do princípio Do começo assim Tu já visse as cabra As cabra né Comendo capim E depois cagar Aquelas boletinhas assim Que é igual a azeitona É Já vi Já vi Já vi Muitas vezes Pois é Tu já viu também assim Os touro Comer capim E cagar E umas placas Aquelas placas de bosta Assim verde Desse tamanho grandona né É Eu já vi também Já vi também mané Pois é Agora Me diga Me diga uma coisa Se os bichos Come capim E Como é que pode Eles cagarem merdas Tão diferentes assim Me diga Rapaz Eu não sei não Não faço ideia não Pois é Se tu não entende Nem de merda Como é que tu quer entender De internet Se quiser ser maior tesouro Aqui tem bom No Tão em discurso Eita menino Gostou Deu muita risada Então Se inscreva no canal Não se esqueça não Por favor Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrivido Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like E participe aí Dos comentários também Deixe o seu comentário Tão eu não gostei dessa piada Gostei dessa Para que a gente possa melhorar Nos próximos volumes Porque vai vir muito mais volume aí Tá bom demais Você tá gostando Dos vídeos As 69 melhores piadas Do Tão de Escuro As 69 É de 69 em 69 Que a gente dá muita risada Eita coisa boa Semana que vem Tem mais Se liga aí Se inscreve no canal Abestado Bora Vorossado Bora Bestalhado Se inscreva aí Danado Agulha menino Tchau 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 Tchau